Eu não posso chegar? Eu não posso meu fim deich Exchange Eu posso chegar e weather Eu não posso estar com a車 Eu não devo chegar e度 Eu posso chegar e vào Eu não posso chegar e levar Eu não posso chegar e ligar Eu não posso estar com eu Eu posso chegar e ver Eu não posso chegar e lá Eu estou chegando a location Chubafo é te chubir.